E aí, dois aí da Rocinha Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá O veneno, o cabelinho da pé Foi a camisa do camendo Tá bonitão, menor cala na Rocinha Oi, é frente de facção Oito de L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá bonitão, menor cala na Rocinha Oi, é frente de facção Oito de L que tá na linha e fique de copão na mão Então tá lindão Tá maravilhoso Tchau, tchau.